E depois, está bem, quero partir-me o outro. A Neuza, sim, senhoras. É, eu gosto de ficar com ela, mas ela é boa pessoa. Não vai tirar e eu abri a garrafa? Não, não é tirar, é filmar. E está a filmar agora? Porque tem que saltar, e salta, e salta. Epa, que espécie. Assim, assim, assim é bonito. Assim tem piada, senão... O senhor Manuel tem que provar da nossa coisinha e a menina também. Olha, e já agora, faça o favor, oferece àquele senhor, daquela mesa, um canho. Exato. Diga-lhe que é oferta minha, está bem? Já agora? Sim, senhoras. Sim, senhoras, vamos lá, um atacilha para cada um, senhoras. Ô, Vitória, ora vamos lá. Espera aí, deixe-me salta agora. Sim, 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 para vir resolver.